O moleque Tel, assim como muitos outros brasileiros, sempre teve o sonho em se tornar jogador profissional de futebol. Filho de pai americano com mãe brasileira, teve que se mudar do Brasil para os Estados Unidos ainda criança. E no novo país foi se adaptando e aos poucos começou a jogar em times da sua escola, até que teve a oportunidade de jogar na base do Inter Miami. Esse mesmo, o time de Lionel Messi. E até aos 17 anos, ainda sem muita expectativa de se tornar ou não profissional de futebol, o moleque teve uma chance de ouro, jogar um amistoso pelo Inter Miami contra o Alnars, o time do Cristiano Ronaldo. Era um amistoso para arrecadar fundos para crianças carentes da África. E o moleque, tendo essas chances, sabia que além de fazer o bem, poderia ter a oportunidade de ser visto por roleiros mundo afora. E cara, o resto da história a gente começa a contar a partir de agora. E é isso rapaziada, estamos aqui para iniciar um rumo ao estrelato no Playstation 2, no eFootball 2025, que roda no PS2, que roda em Android e PC também, através de emuladores. Para quem se interessar, link na descrição aí. E está terminando o primeiro tempo, o garoto Theo tem a oportunidade de entrar na partida. O Messi está em campo, cara, emocionante. A gente precisa agarrar essa chance, ele está com a número 4, mas o moleque é atacante. Joga de ponta esquerda, ponta direita e também de centro avante. Vamos treinar bastante para se tornar um jogador profissional de futebol. O primeiro tempo acaba, a gente vai lá para o segundo. Vamos tentar ter alguma chance que seja para chamar a atenção de outros. Olha aí o Messi, cara, que maneiro. Esse aqui é um pet gringo, é o eFootball 2025 gringo. É um pet que não tem campeonato brasileiro, mas tem todas as outras ligas atualizadíssimas. E para quem queira baixar com o link direto, você pode adquirir por esse link da descrição. Aí você vai ter o link direto, não vai precisar passar por nenhum encurtador. Ou você pode se tornar membro do canal, que eu vou te mandar o link direto também. Você tem essas opções. Lembrando que você precisa, caso queira jogar no Android ou no PC, precisa baixar aí por sua conta um emulador. E obviamente todos aí são grátis no mercado. Todos os créditos vão para o Junior Play, que é o cara que fez esse pet gringo. E já vamos lá para o segundo tempo. O garoto, o Theo dispara. Será que dá para chegar? Não dá não. Defesa do Alnars tira, mas ela volta para o Theo. Bateu bonito, moleque! Ele bateu de pé na direita, mas o Theo é canhotinho, hein, molecada? Cara, a gente tem que continuar fazendo isso aí, ó. Para chamar a atenção dos olheiros que estão assistindo esse jogo. Já tem bola, tem tabela. O Theo vai passando. Ela vem no contrapé. A gente briga no pé de ferro uma, duas vezes. Mostra a vontade, hein, garoto? Vamos para cima dessa marcação aqui do Alnars. O Theo traz. Cara, está difícil de passar, hein? Todo mundo marcado. Garoto vem e chama na tabela. Pode bater para o gol, capricha. Bate para o gol, bate para o gol! Participamos da jogada, hein? Querendo ou não, é a assistência do garoto Theo para o gol do Corentin Jean. Ele faz um a zero para o Inter Miami. Esse amistoso aí, de forma, uma caridade, né? Para ajudar as crianças da África. E a gente vai fazendo a nossa parte. Vai, moleque! Vamos recuperar essa aí, Inter Miami. Bola para o Theo. Vai para cima deles, Theo. Vai para cima dos caras, mano. Ameaça o quadrado e X conseguiu passar. Agora bate colocado. Mandou para o gol! Ela passa por cima. Tentamos uma bola colocada ali, buscando o ângulo do goleirão do Alnars. Mas, cara, passou alto demais. Porém, boa jogada. E acaba o jogo. Com a assistência do Theo, o gol do Corentin Jean. A gente bate o Alnars nesse amistoso de caridade. E agora vamos ver se, de repente, um olheiro conseguiu visualizar um talento no nosso garoto. E tá aí, moleque! Recebemos três propostas. Cara, três propostas aí interessantes. O Brighton, o Southampton e o Brentford. Caraca, mano! Não é para jogar na Inglaterra três ofertas inglesas. Cara, é difícil escolher, hein, mano. Mas, olhando pelo ranking, ó. 98º. O Brighton tá na melhor posição que os outros dois. Então, bora de Brighton já pegar um time um pouquinho melhor. Contrato assinado. Aí, o garoto Theo já felizão da vida. E bora ver se a gente vai ter uma chance nesse time. Primeiro time profissional. E, ó, como eu falei, o patch é atualizado no momento que eu tô gravando. E a gente vai começar na Premier League. E ganhamos a número 11. E não foi a gente que pediu. O próprio time já deu essa numeração. E tá maneiro, ó. Vamos disputar a Premier League e provavelmente outra competição, como a Copa da Inglaterra. E vamos escolher aí o nosso mentor. Que vai ser aquele jogador que vai nos ajudar a melhorar certos overais. Eu vou escolher esse maluco aqui, ó. Que ele melhora a velocidade, a aceleração e o drible em velocidade. Já estamos num período também de eliminatórias pra Copa do Mundo. Mas acredito que a gente não vai ser convocado, né? Somos brasileiros e podemos sim defender a seleção aí no futuro. Tem também a Champions, ó. Tem tudo nesse patch. Porém, a gente não tá na Champions, né? Obviamente. Esses aí são os 20 clubes que vão disputar o título da Premier. Eu sei das qualidades do Brighton. A gente vai brigar pra não cair. Mas se pá, mano. Se a gente melhorar, a gente pode ver outras coisas. E aqui também tem, ó. Tem a Bundesliga. Tem o campeonato italiano. Além do campeonato inglês, também tem a La Liga. A Ligue 1, que é o campeonato francês. E é maneiro pra caramba. Como eu disse pra vocês, o Theo joga em três posições. Mas aqui a gente tá no banco de reservas. Podemos jogar de ponta direita, esquerda e centro-avante. E aí, vamos ter a nossa primeira chance entrando no lugar do João Pedro. Só que a partida tá acabando, né? 77 minutos e tá 0x0 contra o Chelsea. E estamos jogando, aparentemente, ali de centro-avante. Vai dominando o garoto. E, na verdade, a gente tá aí como ponta direita. O Theo já dá uma freada ali. Já dá o break. E abre a jogada na moral pra linha de fundo. Cara, é lento, igual uma lesma. Cruzou pra fora, mano. Mais alterações aí no nosso time. E nem deu tempo de esquentar, né? Termina o jogo aí 0x0. A gente fez aquela jogada ali numa bola de linha de fundo. Mas precisamos ter mais tempo de jogo. Tivemos uma. Nós tinha seis. Não tá ruim, não, cara. Só de ter feito aquela jogada. Vamos ver se vamos ter chance aí na segunda rodada agora contra o Aston Villa. E olha só que maneiro, hein? Vamos entrando aí no início do segundo tempo. Também 0x0 o Aston Villa e Brighton. E a gente vai aumentar esse tempo depois. Tô jogando só com cinco minutos. O Theo tá novamente aí como ponta direita. Bora ver se o moleque vai render e vai ter alguma chance, né? Uma bola vai chegar aí pra gente. Vamos lá, vamos lá. Pede essa bola. Vai receber o garoto. Vai, Theo. Vai, Theo. Na moral, bateu pro gol. Isolei, cara. Isolei. É agora, hein? É agora. Botou na velocidade. É veloz o moleque. Vem pra dentro. Tem dois, tem três. Todo mundo marcando. O Theo gira. Vamos meter essa bola na bagunça. Cruzamento. Na moral. Camisa 9. Errou a cabeçada. A gente fez tudo certo. Traz essa, mano. Traz essa. Olha o Theo passando. Tô contigo. Recebe garoto. Bate. Explode na defesa. Meu Deus. O Aston Villa vai segurando. O Brighton é pressão total. O Theo tá livre. Tô contigo, mano. Bota pra correr. E agora, e agora, e agora. Partiu pra dentro. Vai de novo. Mano. É isso aí. É início de carreira. Mas a gente tá mostrando vontade, né? Tá correndo atrás. Tamo pedindo uma chance pra ser titular do time. E aí, manos? Ó, a gente tá no banco de reservas. Mas acabamos de tomar 1x0. O time jogando aí contra o Leicester City. Só que o Brighton não desiste. E tem mais uma jogada aí pra buscar. É o gol do empate. Olha só o que o maluco fez, cara. Recuou pro goleiro. O goleiro meteu um gol contra. Bizarro. A gente empata o jogo com essa lamba. Nossa. Olha só, velho. Que isso? E o Theo vai entrando aí, ó. Último lance do primeiro tempo. A gente já tá em campo. E agora é jogando como centro-avante. O treinador nos colocou nessa posição. E é pra disparar. O Theo vai receber. Vai, moleque. Posição legal. Domina. Segura. Tenta. Tentei o drible, mano. A gente joga de ponta. Joga ali centro-avante. Vai se movimentando, moleque. E ele de novo com a posse, ó. Todo mundo marcado. Vamos trazer essa no meio. Boa. Devolve. Manda o calcanharro. Cruza. Meteu bola na área. Ai, time. O Marche cabeceou. Mas não acertou o alvo. E se acertasse, goleiro não ia pegar, não. Ele cabeceou bem. Treinador alterna pra caramba. Botou o Theo na ponta esquerda. Agora ele vai ganhando. Bate pro gol. Explode na marcação. Boa bola. A gente vai ter um escanteio, hein. Vai pra área, Theozinho. Bora ver qual é dessa parada. O Theo tá posicionado. Gol e guardou. É gol do Brighton dele. Garoto, Theo. O primeiro no profissional. Pode ser o gol que nos vai, pelo menos, dar uma chance aí pra ser titular. Nem que seja o único jogo. O Theo sobe bem, se posiciona e testa pro fundo da rede. E aqui vem o Theo disputando, ganhando o lance. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Prepara. Ah, velho. Eu toquei pro maluco. Ele saiu. Se eu soubesse que ele ia sair, eu ia bater essa bola pro gol. Ia experimentar alguma coisa ali. Mas vem o Brighton de novo, hein. Bate pra frente pra acabar o jogo. Ou quem sabe ter mais uma chance. Não vai ter chance com esse chutão bobo aí, né. Mas vai acabar o jogo e o gol do Theo é o gol da nossa vitória. A primeira na Premier League. Fim de papo, hein. Guardamos, rapaziada. Botamos o nosso primeiro na rede. E tivemos nota 7 nessa última partida. Ainda não fomos eleitos o craque do jogo. Mas estamos melhorando a pontuação. E o Theo, pela primeira vez, está escalado aí no time titular. E jogando de centro avante. Vamos encarar o Wolverhampton. E se liga no gráfico, hein, mano. Tá lindão demais, ó. A poça é d'água. O Theo pisa ali, a água espirra. Isso aí é o gráfico no talo, ó. A gente jogando aqui no emulador de PS2, né. PC, SX pra PC. E o time vem. O Theo recebe essa. Bota a velocidade e segura o homem. Vem dois marcando. Ele ajeita ele. Olha, a opção tem ali. Bati pro gol. Bati no meio. Era pra tentar uma bola na gaveta ali. Mas o nosso chute ainda é horroroso. Depois vamos olhar o overall dele. Esse Boratel já faz a finta ali. Chegou pro chute. Ele é canhoto. Eu ia até experimentar. Mas a gente acabou tomando uma pancada ali. Juizão só chamou. Ah, só foi, mano. Primeira lesão, mano. Na moral, primeira pancada ali a gente já tem uma lesão leve. Provavelmente ele vai ser substituído. E essa bola na área aí. E é isso, moleque. O Theo sai lesionado na primeira chance como titular. É muito azar. 31 minutos de jogo. E o nosso time acaba de tomar 1x0 numa falha. Ai, olha o chute. O goleiro pegou e o zagueiro fez contra. Agora eu vou te dizer. A gente melhorou pra caramba o overall. Temos o melhor aí em velocidade. Aceleração 84. A agressividade 83. Ele subiu em todos praticamente aí com esses primeiros treinamentos. O porém é que a gente se lesionou, vai. Será que foi o primeiro episódio e o último moleque se lesiona e não volta mais a jogar futebol? Cara, vamos ficando por aqui. Deixa muito like. Se vocês querem que de repente eu continue a série e faça mais vídeos. Ia ser maneiro, cara. Eu vou ser sincero com vocês. Ia ser bem divertido. Mas aí só depende de vocês. Mas pra quem quiser baixar, mano. O teu link direto, você pode adquirir por esse link aqui. É uma taxa cobrada lá pra galera te disponibilizar direto do Google Drive. Ou você pode virar membro aí do canal e chamar lá na comunidade. Vai ter o link pra todo mundo baixar o link direto. Tamo junto sempre, rapaziada. E nesse único link da descrição tem mais uma lista com vários patches de PC. De PS4 e PS5 com os option files. Tem uma infinidade. E a gente faz várias séries aí no canal. Dá uma olhada que você vai curtir também. Tamo junto é nóis. E até a próxima.